Tem sido assim desde o primeiro dia da encenação da Fundação da Vila de São Vicente este ano. Arquibancada lotada e um clima de emoção que contagia toda a arena montada na areia da Praia do Gonzaguinha. 37ª edição da encenação da Fundação da Vila de São Vicente, o maior espetáculo encenado em areia de praia do mundo. Realmente meses de ensaio, mil pessoas nos ajudando entre o elenco, produção, pessoas que participam e nos ajudam a construir esse grande espetáculo, essa grande festa. Esse ano em especial nós fizemos 200 inscrições a mais do ano passado, no período regular de inscrição, reforçando a tradição da encenação, a força da encenação e principalmente o amor, o carinho, a paixão que estas pessoas que encenam têm pelo espetáculo. Então, isso é uma grande alegria poder colaborar para que essas pessoas participem. Nós procuramos esse ano dar uma atenção muito especial a eles. Eles são os verdadeiros artistas da encenação. O sucesso da 37ª edição da encenação é resultado do empenho de cerca de mil moradores de vários bairros de São Vicente, que se encarregam de dar um colorido todo especial ao espetáculo. É a terceira vez que eu estou participando. Eu trabalhei cinco anos em teatro em São Paulo. Quando eu vim para cá e conheci esse espetáculo, fiz questão de participar. Superou muito as minhas expectativas porque foi a primeira vez que eu fiquei diante de muito público. Aqui o povo é mais vivo, é mais alegre. O pessoal consegue transmitir muita felicidade. São esses atores anônimos que dão o suporte necessário para os grandes astros convidados, que acabam se encantando com o que encontram nesta arena. Eu acho que é uma super responsabilidade estar ali para tanta gente, né? As pessoas que realmente esperam a encenação acontecer. E mais ainda, que eu acho incrível, é a gente poder interagir e contracenar com os atores da comunidade. Eu me sinto uma pessoa muito lisonjeada por representar a cidade. Então hoje eu consigo olhar para a comunidade e entender que cada passo que eu dou é representando eles. E isso é muito sério, isso é muito importante para mim. Eu fico muito feliz em poder fazer isso. Apesar da ameaça da chuva, cerca de 5 mil pessoas acompanham o espetáculo das arquibancadas. Gente de todas as idades, que chega cheia de expectativa. E no final de cada apresentação, deixa a arena com um gostinho de quero mais.